Vamos falar sobre conhecimento inútil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho comentar um livro com vocês. Ou melhor, comentar um assunto com vocês porque eu vou citar dois livros. Falar mais de um e citar o outro. O livro que eu li e quero comentar com mais pormenor é A Utilidade do Inútil, do Nútil Ordini, o italiano. Eu lembro quando esse livro foi lançado no Brasil alguns anos atrás, acho que 2013 mais ou menos, não lembra o certo, mas eu só li agora. Antes eu já o considerava interessante. Hoje, no nosso contexto atual, ele se fez urgente, a leitura desse livro se fez urgente. Porque aqui ele discute toda essa questão, essa tendência, ele está falando da Europa, mas a gente percebe que isso está acontecendo mais fortemente no Brasil atual, que é a desvalorização do conhecimento. A desvalorização do ato de conhecer o conhecimento sem uma aplicação prática, prática imediata. Pessoas não conseguem vislumbrar que o que chamam de conhecimento inútil tem uma aplicação prática também, só que não é imediata. A questão é esse imediatismo. Se a gente vive num momento contemporâneo, que as pessoas sofrem muitos estímulos, essa questão do tempo, essa urgência, que afeta todos os aspectos da vida, imagine o ato de conhecer, o processo de conhecer, como é que fica nessa história toda. A formação, o conhecimento em humanas, ele é útil para a formação do ser. Ele não tem uma aplicação palpável imediata. Então, se uma pessoa constrói uma máquina, aquela máquina vai produzir alguma coisa, algum produto e a pessoa logo vê. Agora, se a pessoa estuda filosofia, artes e tudo mais, para que serve afinal? Não é mesmo? Então, essa questão toda está na berlinda. E é isso que o Nútil Ordini discute aqui. Ele fala do inútil, que é útil, e fala do útil, que é inútil. E este livro é muito interessante, não só pelo tema, que eu já acabei de apresentar a vocês, mas ele, pelo menos na primeira parte, no livro quase todo, ele apresenta capítulos pequenos, e em cada capítulo ele faz algo que é caro a este canal, que é o quê? Analisar uma obra literária, porque ele faz uma defesa da literatura e das artes de modo geral. Ele faz a ciência também, da academia, mas ele comenta passagens de livros, ele comenta aspectos da literatura. Então, ele comenta livros que nós já vimos por aqui, neste canal, já fiz vídeos, inclusive, sobre eles. Ele comenta o Decamerão de Boccaccio, ele explicita ali o valor do que hoje é considerado inútil. O valor que tem alguma coisa, a percepção do personagem, a discussão do personagem, a argumentação do personagem, nesse contexto de colocar em xeque o que é útil e o que é inútil, ou a valorização do que é denominado inútil. E aí ele faz isso com o Mercador de Veneza, do Shakespeare, também ele comenta. Ele comenta vários livros, muitos mesmo, muitos, não só literatura, outros livros também. Mas ele ganhou meu coração quando já logo no início, um dos primeiros livros que ele comenta é O Meu Amorzinho, que é Cidades Invisíveis, do Calvino. E aí ele transcreve exatamente aquele parágrafo que eu falo que mudou a minha vida, que é uma das minhas passagens favoritas da literatura, que é o último parágrafo de As Cidades Invisíveis. E ele comenta, ele diz, não, aí foi amor eterno por esta obra, certo? Mas, brincadeiras à parte, ele faz isso com várias obras. Ele comenta comportamento de personagem na obra X ou Y, o que isso evidencia, o qual o valor atribuído àquele comportamento, àquela ética, naquele momento, à utilidade disso que é considerado inútil, que é o título do livro. E no fim deste livro, ele tem um apêndice, um pós-fácil, de um outro autor. Quer dizer, ele fala muito deste contexto científico, da utilidade disso, daquilo. Muito legal, ele fala de coisas assim que eu nem sabia. Abram Flexner, ou Abram Flexner. Como apêndice, é apresentado um ensaio deste Abram Flexner. E ele faz esse comentário, faz uma abordagem, uma defesa da ciência, da utilidade da ciência. E eu esqueci de falar, o subtítulo deste, a utilidade do inútil, é um manifesto. A utilidade do inútil, dois pontos, um manifesto. E aí ele apresenta tudo isso que eu falei. Agora eu vou ler o trechinho que ele fala. Considero útil tudo o que nos ajuda a nos tornarmos melhores. A gente está num momento que, é colocado em xeque o valor disso que ele defende, né? Do conhecimento científico, da arte, da cultura, das ciências humanas. Ele escreveu este livro falando da Europa, claro, há uns 10 anos. O que a gente tem que entender é que de tempos em tempos isso acontece. Naquele vídeo em que eu comento o Baudelaire, eu falo um pouco disso, mais especificamente no outro vídeo que eu comento em pílulas de interpretação, um poema do Baudelaire ou Albatrosse. Eu falo daquele contexto, no final do século XIX, que era exatamente isso. Toda essa sanha por produção, por utilidade, utilitarismo, estava muito forte lá. Vocês devem ter percebido que, no contexto atual, a gente está voltando a... recuperando discursos do século XIX, discursos que já foram superados, provados, que não tem nada a ver, mas a gente está retornando a eles. Por quê? O contexto lá era consonante com esse aqui, ou melhor, este consonante com aquele de lá. E o outro livro que eu quero mostrar para vocês, um livro que eu li faz tempo, há mais de 10 anos, O Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell. Este livro aqui é todo interessante, mas tem um capítulo, acho que é o segundo, que chama O Conhecimento Inútil. O que eu queria mencionar é algo que eu li aqui que eu não esqueço até hoje. Quando ele fala do conhecimento inútil, ele fala, ele conta uma experiência, não sei se é dele, já não lembro mais, ou de alguém, isso que é a experiência de comer abricô. Ele usa o termo abricô, mas é o damasco que a gente conhece. Ele fala que, quando ele descobriu como o abricô, o damasco, era produzido todo o processo de produção, desde a colheita até chegar, digamos, à mesa dele, o abricô mudou de sabor para ele. Porque toda vez que ele comia, ele lembrava disso, e parecia que o alimento mudava de sabor, porque tinha um valor agregado. Então, quando você estabelece uma relação afetiva, ou quando você estabelece uma relação porque conhece, e quando você conhece, você se aproxima mais, nem que seja emocionalmente, ou intelectualmente das coisas, aquela coisa muda de significado. É por isso que as coisas em si não têm sentido. A vida não tem sentido. O mundo não tem sentido. O sentido que essas coisas têm é o sentido que cada um atribui a elas. Porque cada pessoa tem um universo simbólico e tem sua relação de significação que muda de pessoa para pessoa. Toda vez que eu como o damasco, eu lembro disso. Para vocês verem que, quando a gente faz um discurso utilitarista, a gente perde o que há de mais importante, que são as relações simbólicas, que são mais importantes que as relações práticas. Porque é isso que eu falei para vocês. As coisas em si não têm sentido. O sentido que elas têm é o significado que a gente atribui a elas. Ou seja, o sentido está na relação. Vou ler aqui um trechinho interessante, que não é a passagem do abricô, porque eu já contei, mas tem umas coisas que eu acho que merecem ser ditas, ou melhor, lidas. Utilidade e cultura, quando concebidas de maneira abrangente, mostram-se menos incompatíveis do que possa parecer aos fanáticos defensores de cada uma. Ou seja, ele está falando, não há um hiato entre cultura e utilidade. Este hiato existe para quem é obtuso. O que é interessante é que esse autor escreveu isso em 1935. A gente está aqui na primeira metade do século XX. Eu falei para vocês, de tempos em tempos, é essa questão toda volta. A gente vive de maneira espiralada. A gente avança, avança cronologicamente. Não estou falando em termos de mentalidade. A gente avança e a gente vai retomando coisas. A gente vai avançando cronologicamente, mas as mentes continuam atrasadas. Porque a gente vai retomando coisas que já deveriam ter sido superadas. A gente vai indo assim, a gente vai se arrastando ao longo dos séculos. É impressionante. Vira e mexe, as questões voltam. A história é cíclica. O contexto muda, muda. Mas a motivação, não. Então, de tempos em tempos, a gente tem as mesmas motivações impactando diferentes contextos, causando efeitos semelhantes, mas não com desfechos semelhantes. Por quê? Porque o contexto é outro, as pessoas são outras. E, graças a Deus, o momento é outro. Então, assim, é um vídeo para a desesperança? Não. É um vídeo deixando claro o quê? O contexto é outro. A situação é outra. O resultado não pode ser o mesmo. Embora as motivações se repitam, os resultados não podem ser o mesmo. Então, é isso. Gostaria de deixar essas duas indicações para quem se interessa pelo assunto, a defesa do processo de conhecer, a defesa da cultura, a defesa da arte e a defesa das ciências humanas. Todas essas questões são muito caras para mim. Acredito que são muito caras para a maioria de vocês que segue esse canal. Certo? Muito obrigada por assistir. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, de me seguir nas redes sociais. Se inscrever no Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.